Estamos de volta com o Hora do Esporte, opa! Opa! Português, olhe lá. Muito bem, e o São Paulo apresentou de forma oficial a Alain Kardec. A gente vai para o centro de treinamento do Tricolor, ouvir um pouquinho da coletiva de imprensa do atacante, jogador que pertencia ao Benfica de Portugal, estava emprestado ao Verdão, só vai poder estrear no São Paulo depois da Copa do Mundo, com um salário em torno de 300 mil reais. O atleta custou cerca de 14 milhões de reais ao time de Muricy Ramal e está aí colocando a camiseta do novo clube. O vínculo assinado entre Kardec e o Tricolor é de cinco temporadas. A gente vê o Kardec já vestindo a camisa do Tricolor e a gente vai ao vivo, essas imagens recuperadas agora há pouco. Vamos ouvir o Kardec falando na entrevista coletiva ao vivo. Se não estivesse fazendo tudo isso, nada dessas especulações ou, vamos dizer assim, dessa fumaça estaria acontecendo. Então, fico feliz por ter passado bons momentos nas equipes anteriores onde passei, onde hoje estou no São Paulo e quero dar continuidade a tudo isso que estava sendo feito e quero fazer melhor ainda. Então, se eu estou valendo ou não, não sei, mas eu sei que eu tenho que entrar em campo e justificar tudo isso que aconteceu durante esse período. Alain, em cima, então, dessa pergunta, você chega... Muito bem, deixa eu ouvir um pouquinho do Alain Kardec falando. Acabou a novela, né? Acabou a novela. O mal-estar continua, provavelmente, entre os dois times. Continua, continua, continua. Logo no comecinho, a gente estava ali na redação antes de vir para o estúdio, Aldo, ele estava um tanto quanto desconfortável ali nessa entrevista coletiva. Ele, de fato... Até deu para ver um pouquinho, mas o nervosismo... O nervosismo, eu acho que assim, ele estava com aquele negócio de que estava virando um ídolo realmente no Palmeiras. Quer dizer, ele ia se tornar um ídolo no Palmeiras, aos poucos, era a melhor fase da carreira dele. Enfim, a opção que ele siga e possa fazer gols é agora pela equipe do Morumbi.